Música Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vem o Pai, a face da terra. Vem o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei nemes no fogo do vosso amor. Vem o Pai, a face da terra. Vem o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei nemes no fogo do vosso amor. Vem o Pai, a face da terra. Vem o Pai, a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concedente o Salvador, rogai por nós. Vem o Pai. Vem o Pai, a face da terra. Vem o Pai, a face da terra. Amém. Amém. Amém.